E aí, Alessandro na área! Seja bem-vindo aí, seja bem-vinda. Já se inscreve no canal, ativa o sininho de todas as notificações pra que você receba esse conteúdo poderoso aqui. E aí, Alex, beleza? Beleza. Tudo bom, Alessandro? Bom, tudo show de bola, tô num bate-papo aqui. Vamos conversar com o Alex, que é meu mentorado da comunidade Alessandro Silva RD, marketing digital. Então, Alex, nós já batemos um bate-papo antes dessa gravação, porque tá sendo gravado, né? Então, a gente, uma pré-gravação, já trocamos uma ideia, já fizemos uma mentoria, né, Alex? E aí, como é que tava? Show de bola, cara. Show de bola. Nossa, mudou um pouco a forma que eu tava pensando. Que não é bem assim, cara. Porque, realmente, como eu disse pra você antes, eu tava querendo desistir, mas, depois que você me falou, não vale a pena desistir agora. Não mesmo. Show de bola, Alex. Então, a gente vai tá falando hoje aqui sobre marketing digital e suas dificuldades dentro desse mercado, né? Dentro desse modelo de negócio, dentro dessa forma de trabalhar. O marketing digital, a gente, muitas vezes, você vê aí fora, vendo os nossos anúncios, vendo o anúncio da turma, a realidade que as pessoas conseguem, elas conquistam. E dá, sim, pra você conquistar o que você quiser. Dá, sim, pra você trabalhar onde você quiser. Dá, sim. Mas, se você não tiver o mindset preparado, isso se torna muito difícil. Então, tem que ter um mentor, tem que ter alguém que te ajude nesse processo. Se você já não tem o mindset forte, eu te sugiro que fortaleça, tá bom? Então, Alex, vamos começar a nossa a nossa mentoria aqui. Como eu te falei, a gente trabalhou primeiramente o plano de negócio, né? Eu já te mostrei ali o plano de negócio. Dentro do nosso plano de negócio, a gente falou sobre proposta de valor, que é, quer dizer, o pra quem, né? O que vou fazer. Depois, a gente falou sobre o lado direito do modelo, que foi relacionamento, os canais, que é o pra quem. Pois no lado esquerdo, a gente falou que é as atividades principais, os recursos principais, parcerias principais. E embaixo ali do nosso quadro, a gente falou de estrutura de custo e fontes de receita. Alex, eu vou te fazer uma pergunta aqui pra galera, tá gravado, então, responde com sinceridade. Tu fez todas as atividades que eu te pedi? Fiz. Fiz todas. E reconheço que poderia ter feito mais, poderia ter me aprofundado mais, mas com isso que você me passou, com essas coisas que eu já fiz, já deu pra entender que o marketing tem um certo nível de dificuldade aí, porque ter uma mente empreendedora não é o mesmo que ter a mente de um funcionário, então, tipo, essa diferença eu já entendi e todos os exercícios que você tem me passado e tem me ajudado a entender mais ainda isso. Então, eu fiz sim. Olha só, pessoal, essa mentoria aqui, o Alex é meu mentor, tá? E tem a comunidade que eu vou estar dando dicas aqui direto, sempre lá na comunidade, se você quiser participar da comunidade, receber materiais e dicas especiais aí, já se inscreva, aqui abaixo vai ter um link logo aqui abaixo pra você se inscrever, se inscreve, você vai participar da comunidade, tá recebendo muitas dicas valiosas e preciosas. O Alex faz mentoria paga, tá? Então, ele é mentoriado por mim, ele investe dinheiro, e a gente tem, fora esses bate-papos gravados aqui, office line, entre aspas, né? Ou pré-gravações, né, Alex? A gente tem a nossa mentoria particular, onde eu tiro dúvidas específicas, onde eu dou pontos raio-x fortes, mas aqui, nessas gravações, a gente também fala de coisas importantíssimas, até em assuntos da mentoria paga, vira a mesma coisa, muita, vira muito conteúdo rico que você recebe na mentoria paga, também eu disponibilizo aqui, nesse nosso material gravado, né, Alex? Tu sabe que é isso mesmo, né? Com certeza, é verdade, isso mesmo. Tá bom. Alex, outro bate-papo aqui, legal, que é importante a gente deixar aqui, claro, é que no mês que vem, eu vou estar disponibilizando um assunto importante que tu queres falar, né? Fala para o pessoal aqui, fala para quem está me ouvindo aqui, nos vendo e ouvindo, qual é a tua dúvida, o que que tu quer aprender no próximo mês? Então, como a gente tinha conversado, eu queria saber mais sobre o mercado pago, né? Porque o que eu faço hoje... Deixa eu fazer uma pequena correção aqui. tráfego pago. Isso, o tráfego pago, né? Porque o que eu faço no momento é o orgânico. E, tipo, esse lado que eu estava dizendo antes, que, tipo, é um processo que é demorado e tem um certo nível de dificuldade. Mas o pago também tem um certo nível, mas, tipo, é uma coisa que realmente é outro nível, né? É outra questão o pago e o orgânico. O orgânico dá dinheiro, mas o pago eu vejo por praticamente todos que fazem que realmente é outro patamar, outra situação. E é isso que eu pedi uma ajuda, né? Que eu queria pedir pra você pra gente começar do zero pra você me ensinar. É porque eu vou abrir uma conta e a gente vai começar, né? do zero porque eu nunca fiz anúncio pago e vou começar a fazer daí com a sua ajuda. Aí vamos indo do zero. Então é isso que a gente vai fazer aqui. Vai começar a partir do mês que vem, depois do dia 7. Pra quem não sabe, a gente tá aqui em... Vai ficar gravado por muito tempo aqui no YouTube. Muita gente vai assistir esse vídeo, Alex. Diz aí pra nós que dia é hoje e que ano que a gente tá. hoje é dia... Até esqueci o dia aqui. Hoje é dia sábado, dia 2 de maio de 2020. Ah, beleza. Hoje é dia 2 de maio de 2020. Então o Alex ele quer aprender mais sobre tráfego pago, Google Ads, né? O tráfego pago e ele vem hoje fazendo só tráfego orgânico. Ele já fez vendas, já tá ganhando dinheiro no tráfego orgânico, mas ele quer partir pra esse próximo nível, que é aprender o tráfego pago. Então eu vou falar das duas diferenças, basicamente, do que é o tráfego pago e o tráfego orgânico. pra quem não sabe, essa linguagem técnica, vamos assim dizer, no marketing digital, que a gente chama de tráfego pago e tráfego orgânico. Vou te explicar, tente compreender assim. Eu vou fazer uma comparação, que é uma analogia, pra que você entenda melhor o que a gente quer dizer com tráfego pago e tráfego orgânico. Centro de São Paulo, e aí a gente vai lá pra aquela rua, Alex, lembra daquela rua que todo mundo vai lá fazer compras em São Paulo? 10 de março, eu acho que é. É. 14 de março, né? 14 de março, isso. 14 de março. Então, vai lá nessa rua movimentadíssima em São Paulo e vai gente do Brasil inteiro fazer compra lá. E a movimentação de pessoas lá, quem tem uma loja naquela rua, ela é muito alta. Muito alta. Ali tem um tráfego de pessoas altíssimo. E a possibilidade de as pessoas, e a probabilidade de as pessoas entrarem na sua loja é muito maior. E de comprarem seus produtos também. então, quanto mais gente no nosso ambiente, no nosso de negócio, as pessoas virem, se aproximarem, entrarem, tocarem, provarem, há maior chance de compra. Então, tráfego é isso. Onde trafega muito carro, muitas pessoas que se movimentam naquele local. Agora, vamos supor que você montasse uma loja, essa mesma loja, lá no sítio. Um sítio onde moram poucas pessoas. Em qualquer sítio. Que tem casas distantes, uma zona rural, não tem muita movimentação. As suas chances de vender o seu produto, fazer o seu negócio. Estou falando de forma física. É uma comparação para você entender aqui com o mundo digital, o que é tráfego. a probabilidade de você, as pessoas virem o seu negócio, entrarem na sua loja, é muito menor. Comparar também com uma loja no shopping, onde tem bastante tráfego de pessoas, bastante movimentação de pessoas, com uma rua de uma cidade pequena que não tem muita movimentação de pessoas. Então, o tráfego é basicamente isso. Certo? Uma grande movimentação de pessoas. eu quero aumentar o meu tráfego. No digital, tráfego pago e tráfego orgânico é a maneira que você alcança a sua audiência, o seu público-alvo, o seu público específico, aquelas pessoas que têm uma dor que o seu produto soluciona. Uma dor que você consegue solucionar, que você consegue ajudar através do seu produto, do seu negócio. Ele soluciona aquela dor específica daquelas pessoas. Certo? Então, o tráfego pago é quando você paga para uma plataforma específica, para um app, um negócio, por exemplo, o Facebook, o YouTube, ou o LinkedIn, para mostrar as suas postagens, mostrar a sua solução, para que as pessoas conheçam o seu negócio, mostrar para mais gente, deixar visível para muito mais pessoas. Eu estou explicando de uma forma simples, isso sinta o que é tráfego pago. É mostrar, levar o seu produto, a sua solução, mostrar a sua loja, mostrar o seu conteúdo para muito mais pessoas. Uma 15 de março, 14 de novembro, essas grandes megalópolis, centros onde se reúne muitas pessoas. No mundo digital, para grandes, um público muito grande, uma audiência muito alta, que alcance mais pessoas, uma maior visibilidade. E o tráfego orgânico, aí você não precisa pagar, você não paga nada e o Instagram, por exemplo, entrega o seu conteúdo, o seu post, com determinadas pessoas, para os seus seguidores. Vou te dar um exemplo. Você tem um Instagram com 10 mil pessoas. aí, no orgânico, orgânico é o tráfego não pago. No orgânico, ele vai te entregar para 100 pessoas, dessas 10 mil. Só um exemplo, só estou te dando um exemplo, não tem nada, dados estatísticos, só um exemplo, básico, simples, compreendo assim. Mas, se você pagou, ele te entrega, ele te dá uma estimativa que ele vai entregar para as 10 mil e ainda mais, ele te entrega até para as 20 mil, dependendo do investimento que você faz. Para 30 mil, 40 mil, vai depender do quanto que você quer investir naquele anúncio, naquela plataforma, naquele post. Entendeu? Então, tráfego pago é isso. Realmente, você vai pagar para alcançar um público. E o orgânico, você não precisa pagar nada. Simples, se alguém tem alguma dúvida de tráfego pago, tráfego orgânico, depois deixa aqui no comentário, se quiser mais explicação, mais alguma sugestão, querer aprender mais disso, eu sugiro que você entre na nossa comunidade, Alessandro Silva, vai estar aqui embaixo o link da descrição, você se cadastra e entra lá, que lá tem muito mais dicas, muito mais explicação, muito mais conteúdo, grátis, para você aprender de maneira grátis, só entre realmente se você tem interesse em aprender mais sobre marketing digital, lá eu te dou muito mais dicas, muito mais conteúdos, aí você pode entrar e se cadastrar, tá bom? Beleza, Alex? Isso tu já entendeu, né, Alex? Isso, eu já tô por dentro, já sabe perfeitamente como funciona, já entendesse como é que funciona essa jogada, né, e a gente foi bem a fundo nisso, né? É, a gente tem trabalhado bastante nisso, na verdade. Tem bastante trabalhado nisso. Alex, olha só, meu amigo, eu tô muito contente aqui contigo, muito feliz mesmo, e a gente, no nosso bate-papo, a gente tem trabalhado duas coisas importantes, né? Primeiro, tu viu que eu trabalho muito o Mindset. Tem mesmo, com a menor parte. Trabalho pra caramba o Mindset. E segundo, que eu trabalho na prática, eu não passo só coisas teóricas, passo exercícios pra ti, e cobro muito a prática, o exercício. Cara, se tem um dos conselhos maiores que eu posso deixar aqui, é prática, meu amigo. Só você que tá aqui assistindo esse vídeo agora pra aprender mais sobre marketing digital, tá aqui comigo, quer saber mais informação sobre o que é tráfego pago, o que é tráfego orgânico, como investir, etc. e tal. Cara, só assistir esses vídeos e não botar nada em prática, você, eu sinto de dizer a verdade, mas, tá se perdendo o teu tempo, cara. Se tu não praticar o que tu, o que tu tá assistindo, tá perdendo o teu tempo, porque a maior coisa que a gente tem que fazer é praticar. O resultado vem da prática. Então, tem que praticar, cara, tem que botar em prática. Sai daqui, depois que terminar o vídeo, pega algo do que a gente tá ensinando, do que eu tô explicando em outros vídeos também, pessoal da comunidade, e tira algo daqui e diz, eu vou praticar isso aqui, ó. Aqui ele me deu uma dica e eu vou tirar isso aqui e vou colocar em prática. Seja, pelo menos, que seja uma pesquisa, nem que seja uma pesquisa, né? Uma pesquisa de uma palavra, de um nome, vou atrás, vou pesquisar, cara, bota em prática coisas pequenas, todos os dias, tenha como meta praticar algo novo dentro do marketing digital, porque se tu botar em prática, cara, os resultados vêm, mas tem que praticar. Praticar. Tá bom, Alex? Alex tem que praticar, cara, eu vou sempre te cobrar todas as vezes nas nossas mentorias, vou estar te cobrando, bota em prática, Alex, botasse em prática, Alex, fizesse exercício, Alex, botasse em prática. É a prática que traz a perfeição, é a prática que melhora tudo, a prática gera resultado, todo dia, cara. Prática, prática. Exatamente. E outra coisa importante é anotar, né? Anota tudo, o Alex, eu gosto muito dele, tem um bloquinho de notas ali, ele tá sempre com um bloco de notas, ele tem um caderno de estudo também, onde ele escreve as coisas ali, tá sempre anotando, pra revisar, pra olhar, na hora que vai botar em prática, isso é outra coisa importante. Tu anota tudo, deixa muito organizado, deixa tudo organizado, é legal tu usar o bloco de notas de papel, mas outra coisa importante, como a gente trabalha no digital, cara, tem que tá tudo organizado no digital, no teu celular, no teu notebook, ou no teu computador, seja lá o aparelho que tu tá usando, organiza isso tudo dentro de um bloco de notas, numa pasta, salva tudo, deixa tudo organizadinho, pra quando tu precisar, pô, tráfego pago, vou lá olhar, pô, qual é a definição exata de tráfego pago, tráfego orgânico, essa aqui, ah, como é que eu faço a primeira campanha, como é que eu faço isso, como é que eu faço aquilo, tá tudo bem guardadinho, pra quando tu precisar revisar, só ir lá e clicar e achar, cara, facilmente, e salvo, né, porque hoje tá tudo salvo no teu drive, salva na nuvem, não ocupa espaço nem memória do teu computador, nem do teu notebook, nem do celular, abre o drive, já tá lá em cima na nuvem, então fica muito fácil hoje, não tem discurso pra gente dar como guardar, e tudo top, né Alex? Tudo topzera mesmo da hora. Gente, o nosso bate-papo tá muito legal aqui, Alex, só reforçando pra galera que tá assistindo aqui no YouTube, que ficou aqui até o final, meu, muito obrigado por ter assistido, muito obrigado por você estar me acompanhando, muito obrigado por você que dá o like, que comenta, que curte, que compartilha esse vídeo, se você acha que ele é importante pra outras pessoas, manda pros seus amigos aí pelo WhatsApp, manda por e-mail, manda por, sei lá, cara, qualquer meio de comunicação que tu puder achar e compartilhar, compartilha com essa pessoa que tu quer que ela aprenda, meu, muito obrigado mesmo por participar aqui comigo até esse momento, tá bom, pessoal? tá bom pra você? Eu quero falar com você especificamente, é pra você que tá aqui assistindo, meu, muito obrigado, Alex, obrigado por participar aí e mais grato ainda, mais grato ainda, Alex, é por permitir gravar, deixar ser gravado pra que outras pessoas recebam aquilo que muitas vezes tu paga, né? Então, a gente começou falando aí quando eu comecei a falar logo antes na gravação, eu falei que eu tava quase querendo desistir, né? E o que você tem trabalhado bastante comigo é essa parte do mindset, que se não fosse isso, cara, pra ser sincero, eu acho que eu já teria desistido, porque, cara, às vezes o marketing não é fácil, fala pra quem tá assistindo aí que o marketing às vezes não vai ser fácil, vai ter momento que você vai querer desistir, e andar sozinho no marketing dá dinheiro, mas ter um mentor ajudando, falando o que deve, o que não deve fazer é essencial, cara, eu super apoio aí se você tiver condições de pagar uma mentoria, é muito bom, muito show de bola mesmo, tem me ajudado muito a mentoria desse time, show de bola. Obrigado, Alex, obrigadão, meu, valeu mesmo, valeu pelo recado aí pra quem tá assistindo. A gente vai encerrar aqui essa gravação, né, vão acabar aqui, e eu vou, e depois a gente pode bater mais um papo, extra gravação aqui, mais um pouquinho, tá, Alex? Só deixando o recado pra pessoa que não é inscrita no canal ainda, já se inscreve no canal, tá bom? Porque é importante, ativa todo, ativa o sininho das notificações, tem um sino, ativa ele, dá um clique nele ali, dá um toque, e vai lá, daí aparece a opção sim, todas, pra que você receba todas as notificações, porque eu posto conteúdo super top lá, compartilho coisas maravilhosas em marketing digital, motivacional, ativacional, que eu não gosto só de chamar de motivação, mas de ativacional, porque te ativa pra te fazer as coisas, conteúdo de especialistas na área de marketing digital, mentores meus, o Alex sabe, né, Alex? O Alex é inscrito no canal, recebe todas as notificações, sabe de tudo que acontece lá, sabe que o conteúdo é top, né? Show de bola, tenho acompanhado alguns conteúdos aí, ajuda demais, cara, ajuda muito, às vezes eu pego só pra anotar um pouquinho dos conteúdos que estão no canal. Então é muito top. Então faz isso mesmo, agora mesmo, faça isso agora mesmo, tá? Ativa o sin de todas as notificações, se inscreve e tamo junto! Alessandro na área! Vou deixar aquele meu sorriso típico que é a minha marca registrada, o... É o... Alessandro Silva na área! Eu vou abrir meus vídeos assim, sabia? Eu vou começar a partir do próximo vídeo, eu vou começar a abrir todos eles assim. Alessandro Silva na área! Com esse sorriso, com essa marca registrada. Mas, obrigado! Tchau, tchau, pessoal! Falou, Alex! Obrigadão, Alex! Valeu! Tchau, tchau, pessoal! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!